Começaria tudo O amor, a chama em meu peito E daqui, sepa, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas chupões A dama de lilás me machucando o coração A sede de querer teu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei e cantarei As coisas todas que eu tive e tenho sempre O dia terei A pena o que virá E a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver neste imenso salão Ao som deste bolero Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar O som deste bolero O som deste bolero Veja, meu bem Alguém já nos espera, por favor Mais uma vez Recomeçar Mais uma vez Recomeçar Mais uma vez Recomeçar Amém